O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Prefeitura de São Paulo libera cinemas, teatros, shows e eventos até seiscentas pessoas. Hoje tem TBT e músicas de árvores. Participantes da fazenda reclamam do repertório nas festas. Corinthians mais uma vez é assaltado pela arbitragem. Saiba quem é o jogador mais rico do mundo. Palmeiras empata e surpreende zero pessoas. Bons contadores de histórias são mais atraentes e melhores amantes. Diretor do Flamengo dizendo que está preocupado com a saúde pública merece o Oscar. Quem não faz? Toma! É verdade, merece o Oscar. Breno Tatola está valendo lá no nosso Instagram. Dois ingressos para ver o espetáculo Via Nova e os viajantes do espaço. Vai rolar no ginásio do Ibirapuera, dia 6 de outubro, no horário às 10h40 da manhã. Então você entra lá no nosso Instagram, você está concorrendo. Resultado no final do programa, dois sortudos. Muito bom. Vou aproveitar antes de começar a falar qualquer coisa e falar da Panini. Nossa! Tem que correr. Tem que correr, porque a galera mandou pra caramba. e se você mandou... Eu vou explicar direitinho. Explica direitinho. Boa notícia da Panini. Acaba de ganhar um álbum. Você acaba de ganhar um álbum 2020 de presente. Perfeito. Esse é o grande. Cadê o álbum que não está aqui? Não é pegadinha, não. A Panini até separou o seu. E ele vai chegar bonitinho na sua casa. A gente está falando isso pra você que está do outro lado. É isso mesmo. Você vai ganhar o álbum, tá bom? Então, se você não está acreditando, faz o seguinte. Dá um pulo no site. AlbumPanineGratis.com.br AlbumPanineGratis.com.br Usa o código CUPOM089 Eu repito o cupom qual é? CUPOM089 O site é AlbumPanineGratis.com.br Depois me conta se o álbum não vai chegar na sua casa. É isso aí. Me conta tudo. Me fala tudo direitinho. Vai chegar bonitinho, vai chegar interninho, vai chegar grátis. Mas é até as 23h59 de hoje. De hoje. É o álbum do Brasileirão 2020 Que está começando a acelerar esse negócio. O seu já está te esperando Em AlbumPanineGratis.com.br Usa o cupom CUPOM089 A Panine vai mandar pra sua casa. Tem dois detalhes. Dois detalhes aí. O zero não é... É numeral o zero, tá? Não é escrito não. E outra coisa é Todo mundo que entrar lá ganha. Não é sorteio. Entrou, preencheu, usou o cupom 089 Ganha, vai receber em casa. E mais uma coisa, né? O quê? Não dá trabalho nenhum, né? Senta lá no seu. Mas põe o cupom, põe seus dados Você recebe em casa. Recebe em casa. Eu colocava no grupo da galera E depois todo mundo me mandava um print. Mas é isso mesmo? Assim fácil? Vai chegar em casa? Vai chegar em casa. É isso mesmo. Já está tudo certo. A Panine foi muito bem nessa. Então você corre que o cupom só vale Como o Denis falou Até hoje, 24 de setembro À meia-noite. Certo? 23h59. Certo. Então você manda pra lá o seu Entra lá. Vou repetir, ó. AlbumPanineGratis.com.br Cupom 089 Você tem filho, tem filha, tem sobrinho Vai se divertir pra caramba. E quem for se cadastrando aí Vai mandando os prints no Zap Pra gente ver. É, pra gente ver, legal. Só pra gente ver. Quem você se cadastrou lá agora Manda o print no nosso Zap. A gente vai falando quem vai ganhar em casa Legal isso aí. Vamos falar a galera que está recebendo. É. Bom, vocês que perdem jogos toda hora Ah, pronto. Eu, faz tanto tempo que eu entro aqui E não perco Que eu já nem sei o que é isso. Mas também não ganha. São 17 jogos sem perder É praticamente 4, 8, 12 Quase 4 meses sem perder um jogo Não, não dá isso. Não, não dá isso. Dá 2 por semana, né? Mas tá mais ganhando ou mais empatando? Tá mais empatando Mas não importa, não tô perdendo De 17 empatou quanto? 10? Sabe que essa conta tá toda? Você sabe essa conta? Você fez essa conta? É metade, metade, metade É metade, 9 e 9 Aí o... Agora se vocês perderem um jogo Aí vira o contrário Vira o contrário A invencibilidade vira pra... É por outro lado, né? De vitória Por outro lado, é verdade Vai ter que... Não, porque a última vitória do Palmeiras Foi na própria Libertadores, né? Foi Aliás, eu vou dizer um negócio pra vocês, hein? Eu assisti o jogo do Palmeiras Eu não vi o jogo do Corinthians Eu vi o jogo do Palmeiras Pelo amor de Deus A gente tá falando disso agora Pelo amor de Deus É chato pra cacete É ruim demais Nem o Ratinho salvou Nem o Ratinho Nem o Ratinho entrou Nem o Ratinho Olha, a semana... O próximo jogo É ruim demais Os caras poderiam por um símbolo santo Pra ver se aumenta o dia Se o jogo não tá rolando, né? O problema é exatamente o jogo É isso aí O jogo fica ilhado O jogo foi uma bosta O jogo é... O jogo, Ricardinho Mas isso não é... Mas nem quem é palmeirense tem paciência Mas isso... Ainda tem uma zapiada Porque, ó... Desculpa, deixa eu só... Você vai falar, ó... Tinha... SBT Palmeiras e Guarani Isso Corinthians Esporte Corinthians, né? Na Globo Isso Na... Na... Não, é sério Tem também Teve o basquete Tem o basquete também Eu tava assistindo NBA Então foi um negócio Que você fala Pá, tinha muito jogo Tinha Grêmio Internacional É isso Tinha muita coisa, né? Esse eu faltei Tinha Grêmio Internacional Eu fui lá Você sabe onde eu vi O Grêmio Internacional? Vou te falar Eu tava assistindo O jogo do Palmeiras Deixa eu ver Qual tá o Grêmio Internacional Que me interessava Entrei no Instagram Da Porta Lupe Ela tava transmitindo Ah, sensacional Sensacional A filha do Renato Gaúcho Tava transmitindo ao vivo Não sei nem se pode, meu Não pode Mas ela transmitiu Colocou o celular na frente da TV O jogo inteiro Tinha mais de seis mil pessoas Assistindo ao mesmo tempo Perfeito Não deu A live dela É uma live praticamente Uma live dela Que ficou E ela vai comentando Aí eu deixei o telefone Ouvindo o Grêmio Lá meio no pedacinho E o Grêmio ganhou, né? O Grêmio ganhou de um a zero Ganhou de um a zero Segurou o Renato O jogo do Palmeiras Foi muito ruim E o do Corinthians Mas eu vou te falar uma coisa, Tatola O jogo ser ruim Não é desculpa pra audiência baixa Porque o jogo do Corinthians Não existe coisa pior hoje em dia Do que o jogo do Corinthians E a audiência deu muito maior A cada dia pior É o fato de o Corinthians Ter mais torcida que o Palmeiras É fato A tradição A tradição Transmite mais futebol Do que o SBT E quem não é corintiano Torce mais pro Corinthians Ferrado que o Palmeiras É verdade E o jogo do Palmeiras Também passou na Fox, né? Também passou Não sei se passou na Fox O jogo do Corinthians Foi uma porcaria como sempre E era pra ser zero a zero Mas o juiz inventou um pênalti E o que era pra inventar Pro Corinthians Ele não inventou Mesma coisa do Fluminense Bola na mão pra um é pênalti Bola na mão pro outro não é Tá tudo certo Dá um abraço nele Dá um abraço nele Ele fica agressivo Então Falei Falei A pergunta que eu faço Aonde ele dormiu E aonde a Tatá dormiu ontem Como é que foi a noite Se depender do Corinthians A Tatá tá fugindo Ela não tá Ela não tá É isso É aí que ela não tá Ai meu Deus do céu Vocês são muito loucos Ontem teve estreia do Diago Neves Pelo esporte Jogou direitinho ou não? Não fez nada Fez nada? Nada Aí tem um gringo também Não foi isso que eu ouvi falar Foi que você jogou bem Eu ouvi falar que ele jogou bem Tem um gringo também Mug de Mug Alguma coisa assim Quem é o cantor? Que ele deu uma entrevista interessante depois Ele falou como que o esporte tá agora Depois você não tem o áudio Né Bisnaga Você falou que tinha Ah ele falou que o esporte tá Aí ele falou Tá uma bocadinha Quase igual o guerreiro da outra vez Ave Maria Tá difícil né? Tá difícil A Xuxa assinou com a Globo? Assinou Mas é pras plataformas da Globo Ela vai fazer coisa pra Globo Play Canal Viva E aí assim Eventualmente pra Globo Aberta Ela pode fazer alguma coisa E vai ser por coisa Caiu pra cima? É Escorregou pra cima Voltou né? Eu mergulho e volto A Xuxa caiu Caiu da Record Caiu pra onde? Pra cima Caiu pra cima E aí ela vai fazer coisa com a Netflix E com a HBO também Porque ela não quer Exatamente Ela falou assim Eu não quero um contrato com a Globo Eu vou fazer coisas pra Globo Só que por evento assim Entendi Por trabalho É que as pessoas estão mandando mensagem aqui Sobre o álbum da Panini E tem umas dúvidas As pessoas estão falando assim Não tá funcionando O cupom 089 Então deixa eu explicar O cupom é Cupom 089 Não 089 É Isso aí Você tem que escrever O código O código é Cupom 089 Porque as pessoas estão achando Que é o cupom Só 089 Não É tudo Não Mas é porque a gente Não é verdade Tá certo Faz sentido Tá de brincadeira Tá certo O cara da Panini que fez isso Foi um gênio Marcelo Precisamos pensar nisso Cupom 089 Tem que ser Álbum 089 Alguma coisa assim Então tem que escrever Lá no código Cupom 089 É verdade Obrigado Ricardinho Muito bom É A Anitta vai participar Do Jimmy Fellow Vai Ela gravou uma música Com aquela rapper Muito famosa Americana Cardi B Ela se chama Me Gusta É uma música meio latina Meio não sei o que E aí ela gravou Um clipe No Rio de Janeiro Na verdade ela gravou A parte dela do clipe No Rio de Janeiro Mandou lá A Cardi B gravou A parte dela E vai exibir Igual no Jô Tinha a canja do Jô Sim, sim O Jimmy Fellow Tem a canja do Jimmy Fellow Nesse caso Vai ser uma canja gravada Porque nem pode ser ao vivo Lá, né Por causa do negócio Do Covid Ela já não fez isso uma vez? Fez participando Com uma outra menina Que xingou ela De um monte de coisa hoje A Zília A Zília é qualquer coisa Que detonou Falou que a Anitta Não é nada Ela é um lixo Mentira Ela acha que ela é a Shakira Que ela não é Que ela acha que ela é de Olô Ela não é É uma pilanta safada Sem vergonha Quem falou isso? Essa Zília aí É mesmo, é? Que também tinha participado Do Jimmy Fellow Com outra música Lá outra vez Agora é dela mesma a música Ô negão O Vasco caiu fora pro Botafogo E o Botafogo conseguiu passar? Conseguiu Conseguiu Até tinha um diretor Que essa semana falou O diretor do Botafogo Tinha num áudio Que vazou Falou Nós somos os maiores Freguês do Vasco Falou Ele falou Historicamente somos E dessa vez Ficou o Botafogo E saiu o Vasco Teve duas mancadas, né? Uma o estagiário do Botafogo Tava meio distraído Eu tenho aqui, Ricardo E ele escreveu No Twitter do Botafogo Hashtag Vamos Flamengo Ele escreveu assim Intervalo de jogo Fim do primeiro tempo Em São Januário Vasco zero Botafogo zero Hashtag Vamos Flamengo Não é possível É isso aí E a outra pisada na bola Foi do Jairzinho Jairzinho da Copa 70 Ele tava comentando o jogo Pela O velho? Isso Pelo canal do Botafogo E aí teve um lance Que a bandeirinha Ou deu impedimento Ou não deu Não sei Daí ele falou assim Essa mulher aí Não sabe nada Tem que ir pra casa Lavar louça É isso aí O nome dela é Neuza Inês Beck E aí o Jairzinho Deu essa mancada E aí hoje Não só o Jairzinho Como o Botafogo Pediram desculpa Em rede social Tá certo O Zé de Abreu Começou a chegar a conta Pro Zé de Abreu Começou ele com ele Xinguar todo mundo Ele vai xingar É que os processos demoram Ele xingar é rápido Rede social Você aperta o sende Já foi Já é Só que o juiz Demora um pouco mais E agora começou A voltar as contas Tá começando a chegar A conta pra ele Ele xingou a mulher Do Dória A Bia Dória De vaca Ele xingou É Falou que o STF Proíbe leilão Mas deixa uma vaca Que nem ela Falar Mentira Ele não fez isso Que deselegante E aí Perdeu o processo Em 50 mil reais Ele perdeu 50 contas Aí perde a mão Aí começa A perder mesmo Ele xingou a Luana Piovani Também Foi essa semana De burra De burra de escambão Não precisa ser inteligente Não, isso aí foi você Ele só chamou de burra O que ele falou? Ele falou que ela é burra Mas é talentosa Você que falou Que ela não é talentosa Mas eu fui procurar Ele não falou isso Não, não, não Ele falou assim Pra ser atriz Não precisa ser inteligente Tá, aí é o exemplo Da Luana Piovani Mas ela é talentosa Isso foi o que ele falou Agora eu completo O que você falou Não lembro Eu não lembro Então tá bom Você falou assim E nem isso ela é Você falou isso Não, ele falou depois Não, ele não falou isso Falou Então tá bom Procura o que você achar Você tá muito louco Isso ela é Já chamou de burra Tá valendo E aí teve uma treta dela Com o Rafinha Bastos Também, né E teve agora Ela falou que ela foi viajar Com essa viagem maluca aí Ela já tinha deixado armada Essa viagem Depois que foi uma batalha Com o Pedro Acho que foi a separação dela, né Foi, cara Foi uma separação traumática Teve Anitta Teve não sei quem Filho de cabelo Loiro igual do Belo Israelense Aí teve Não sei se escorrega Um cai Dois Não sei o que Namorada de um Namorada de outro Nudes E aí ela falou Já tinha essa viagem armada Infelizmente eu peguei o Covid Nessas viagens Tem informação atualizada aqui Sobre Anitta No Jimmy Fallon A maluca Mandou A notícia Mas não mandou o nome E falou que já passou Na madrugada de ontem pra hoje Já passou É porque O fuso horário Eu não vi ainda Tá chegando a hora Do Forza Massima Fiat Serão três dias de ofertas exclusivas Como essa aqui Fiat Argo Tracking automático A partir de 65.990 reais Tem Fiat Grand Siena A partir de 45.990 reais Corra Que é só de 24 a 26 de setembro Hoje é 24? Hoje é 24 De hoje até 26 Até sábado Até sábado Vá a uma concessionária Fiat Acesse o site Forza.fiat.com.br Consulte as condições Perceba o risco Proteja a vida Vai comprar um carro zero Compre um Fiat E a hashtag Negão Tá tá Se depender do Corinthians Não vai ter né Ele mesmo já falou isso hoje Já falou Fala aí Cardinho O Ender de Arthur Alvim Mandou aqui A foto do cupom dele Cadastrado Com o Sérgio Ender Agora é só Aguardar em casa Então tem que colocar Cupom 089 Essa é a senha Essa é Cupom faz parte da senha Faz parte da senha Tivemos uma notícia boa Hoje Qual foi? Que o prefeito adiantou aqui Buraquinho Do Negão Você que é mais leve É o que manda Você que perde Olha o trenzinho Vou fazer a segunda voz Vou fazer a segunda voz Throwback Thursday Throwback Thursday Vai ser a maior lambança Pronto A maior lambança Maior lambança Quinta-feira é dia de TBT O tema hoje é Músicas com árvore E por que árvores? Porque dia 21 foi dia da árvore E era um dia feliz na escola Dia da árvore Era mesmo E ontem foi o dia do sorvete Que também era um dia feliz na escola Era mesmo Porque vinha aquele spot de sorvete Nossa, tinha a festa Era um sorvete Só que era uma bola pra cá Você já foi vestido Vestido de árvore no dia da árvore? Aqui, ó Eu fui de ator já Contracenei Vai ser teatro Quem você? Árvore Contracenei com a pedra A gente ficava conversando Você e a pedra Era a pedra do rei Arthur Ele era É, espada Vamos falar no Davi Zafá Espada Que isso, Daniel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai começar com a Isis Música O tema é árvore Vamos lá Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorrir Passa Não, não, não Passa, passa É o bairro É, peraí, é só um minuto Mas o bairro chama Laranjeiras Chama laranjeiras Por quê? Por quê? Por quê? Porque tinha lá Porque tinha aqui lá Era um carro Que era laranja É, passava o vendedor de laranja no caminhãozinho ali Tá provado Tá provado Passou com 5,5 É, 5,5 Mas passou Peraí, se laranja foi 5,5 Eu não quero nem ver limão Vai, solta a minha ira Meu limão Meu limoeiro Meu pé Meu pé de jacara Tá certo Eu sou o Simonal Eu sou o Simonal Passou com 10 10 Nota 10 Outra vez Esquindolala Desculpa, o quadro O TBT não é pra você cantar, né? Karaokê É TBT, não karaokê Você quer cantar todas as músicas Ele quer cantar todas as músicas Você tá com inveja É a espada do rei atua Fala alguma coisa, né? Eu concordo com o Denis É a espadinha também Agora é o Denis Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu Sou uma árvore Bonita Identificou Edson Gomes Com respeito a ele Eu sou uma árvore bonita Você tá aprovado Mas respeitar isso aí Você ainda vai tentar um pouco Já tá pedindo demais Olha a música Que linda É uma poesia Edson Gomes, rapaz Que hora que você fez Você pegou essa música aqui? Umas três da manhã Às duas e meia? Quatro e vinte Aumenta a revisão Olha que coisa É linda essa música É linda É linda É linda Eu sou uma árvore Eu sou uma árvore É tão linda Que você vai ouvir sozinho depois Agora vai o Tatola Family Tree Já falou Eu não ouvi Eu não ouvi Eu não ouvi Eu continuo não entendendo Repete de novo Olha lá, ouve Ele enrola muito Para falar assim Tree árvore É uma família de árvore Família de árvore Isso é Kings of Leon Family Tree É boa essa música É ótima Quem é o próximo? Bisnaga Vai Bisnaga Eu vou plantar uns eucalipto Que é pra ver se eu fico rico E você se apaixona Aí sim Bisnaga Eu vou fazer Aprovado Aprovado O que que é isso? Aprovado como a melhor música do negócio Jardis Jardis O que é isso? Esses vídeos com a faca de Osasco Bota, bota de novo Com o comecinho que é boa Bota o comecinho de novo Bota, bota o comecinho Eu vou plantar uns eucalipto Que é pra ver se eu fico rico E você se apaixona E se ele ouvia lá em Tietê Que ele morava lá Calipto pra ver se eu fico rico Pra você entrar em brincadeira Olha que poesia de novo Eu vou plantar uns eucalipto Que é pra ver se eu fico rico Pra você casar comigo Eu vou fazer um planejamento Pensando no investimento Pra mais tarde nós casar Arrisca a faca Na Vila dos Remédios Muito boa, muito boa E o Ricardinho Agora o Ricardinho Vai lá, Ricardinho Deixa eu lembrar o site Deixa eu falar do site da Panini De novo Álbum Panini Gratis.com.br Você vai receber em casa Fechado? Fechado? Muito bom São sete e vinte e cinco Agora você quer falar o que? Eu ia falar que o prefeito Antecipou aqui pra gente Na terça-feira Segunda, segunda E hoje ele assinou um decreto Que libera os shows, eventos, teatros Até seiscentas pessoas Até o Tobalzinho tava lá A partir do dia dez A partir do dia dez de outubro O Tobalzinho tava lá Tinha uma galera das casas noturnas Então que bom que vai voltar Todo mundo a trabalhar Os artistas Os holds Os técnicos A posição da produção E todo mundo vai voltar Os DJs Que nem o Maia O Maia vai poder voltar a trabalhar Até que enfim Vagabundo Truco, buraco, dominó Eu gosto Você gosta disso aí? Tão entre os jogos Mais baixados na pandemia É, existe Isso online pra celular É demais Tem o Paciência Que todo mundo conhece Que já é antigo Mas tem esses outros jogos também O Truco O Buraco Tem o Poker também E aí aumentou muito O número de Paciência Tem o Candy Crush também Mas aí tem que ficar Pedindo vida pros amigos É, não precisa não Teve recaída Não teve recaída na pandemia Eu acho que teve recaída na pandemia Eu parei Sério Eu parei faz uns seis meses Seis meses Isso é oito meses Já que eu não jogo isso Só por hoje Só por hoje Pra mim fazia três anos É Quando ele fez assim no dia Eu logo Parei Fala, parei Só por hoje Só por hoje Só por hoje Você sabe quem é viciado O Medonho é viciado Do Candy Crush Ah, o Medonho? Ele tá na fase, Ricardinho Eu parei na dois mil e pouco Ele tá na seis mil A última vez que eu vi Eu sou fraco Logo, logo eu tô lá Meu foda Sabe quem é viciado aí? Seis mil, velho Quem é bom em Candy Crush É o Vavo da Fresma O cara, meu O Vavo Ele sempre ficava pedindo Vocês precisam atualizar Que eu já venci todas as etapas Nossa Ainda mais não tá jogando bola Luiz Soares Luiz Soares Atlético de Madrid Fechou mesmo Já se despediu lá Do pessoal do Barcelona Teve já até Câmera mostrando ele saindo De carro chorando lá E foi barato Ele custou trinta e cinco milhões de reais Isso aí custou o Carlos Eduardo Pro Palmeiras Tá de brincadeira É muito barato E digam mais, Ricardinho Não vai ser uma grana assim Tola os trinta e cinco Vai ser bônus Vai ser bonificação Então, metas E aí ele vai ganhando Tiago Neves Vai estar cobrando Vinte milhões do Atlético Sem ter ido Tá mesmo Mas não vai ganhar Não, mas o que eu tô dizendo O outro vale Mas queria Mas vai ganhar Três e meio do Grêmio E vocês sabem qual é o jogador Mais rico do mundo? O jogador de futebol Mais rico do mundo É o meio atacante Faik Bolkiak Bolkiak Acho que é Bolkiak Aí ele é filho do príncipe Jeffrey Bolkiak Sobrinho do Hassanal Bolkiak Que é sudão do Brunei Eles são milionários Por causa do petróleo E gasta Ah, ele é rico Porque ele é Não que ele ganha o salário Como jogador Não, não Mas ele é jogador profissional Ele já jogou em vários times Da Inglaterra No Chelsea No Arsenal Não sei o que lá E agora ele tá jogando num time lá E tá ganhando maior grana lá Não, tá ganhando mais ou menos Mas sabe qual é a fortuna dele? 20 bilhões de dólares Minha ideia É a fortuna dele 20 bilhões de dólares Tá jogando em Portugal Não é isso, Daniel? Tá jogando em Portugal, eu acho É, a RedeTV desistiu Da Copa Sul-Americana Quem é que tá com a Copa Sul-Americana? Agora provavelmente vai ser a Band Porque a Band já tá com uma parceria Com a Comembol Aquele canal que você entra Mas não entra A narração A equipe Você entra e os caras te tiram no meio A equipe é toda da Band Ah, entendi Então eles acreditam que já Essa parceria vai servir Pra Sul-Americana Aliás, a torcida tricolor Foco na Sul-Americana Foco, foco Palmeiras e Flamengo Não vai ter? Então, até agora Ia ter uma reunião Vai ter, não vai ter Vai ter, não vai ter Teve o... O técnico também tá com Covid Tá também O Dominique tá também com Covid O Flamengo não quer O Palmeiras quer O Palmeiras tinha que desistir disso aí Tá todo mundo doente lá, mano O sindicato de atletas aqui de São Paulo Quer adiar também esse jogo Só que o Palmeiras já falou Esse sindicato não tem representatividade nenhuma Nada, nada Mas eles tão certos Mas eles não tem nada a ver com o jogador de futebol É um sindicato político que não tem nada a ver Tanto que os jogadores do Palmeiras já deram a declaração Falando que esse sindicato não representa eles não Esse sindicato quer entrar até na justiça Tão falando com técnicos e infectologistas Mas aí corre o risco de infectar o Palmeiras Eu acho que não é nem o risco Eu acho que o Palmeiras devia adiar por pena Porque o Palmeiras tá... O Flamengo tá todo... Coitadinho Que tá cheio de amador Que vai perder o jogo Deixa então... Mas vai ser mais um empate pro Palmeiras Tá bom Mas é mais um empate É muito doido essa situação Eu não tô de sacanagem Eu acho melhor não ter o jogo O Flamengo tá todo mundo doente O técnico do Palmeiras pega também Aí vem uma confusão Vazou, não sei se vocês chegaram a ver Vazou umas imagens da TV Fla Antes do jogo pela Libertadores Rodrigo Caio, o técnico Todo mundo abraçado Todo mundo abraçado Fazendo preleção Fazendo preleção Tem que usar Tem que usar Que nem a gente faz aqui A gente só tira a máscara pra ficar aqui no ar No resto, quando você vem pra rádio Você tá de máscara O jogador tem que ser igual No avião, ele tem que estar de máscara No hotel de máscara E eles não ficam Não ficam Mês do cliente na TIM Você tem smartphones incríveis Smartphones Samsung Por apenas 799 reais Já imaginou você com um aparelho de câmera quádrupla Fala sério Olha, quadro Display infinito HD Olha que lindo demais É muita tecnologia pra tirar fotos Ficar conectado nas redes sociais e muito mais Aproveite o mês do cliente na TIM Garanta um super smartphone Por apenas 799 reais Saiba mais em TIM.com.br TIM, imagine as possibilidades Cara, dá pra ter tanta coisa Fala aí, Cardinho A mensagem é a seguinte Ricardinho, seu decrépito Aqui é o maluco da semana passada Ih, ah, acende O maluco da semana passada Henrique Melo de Guarulhos Fez todo mundo querer adiantar o aniversário Mas hoje é o primeiro aniversário do meu filho Cauã, Prince Ah, é hoje? Um aninho Mandou até a foto do bolo do Cauã Um grande beijo pro Cauã e pra família toda Ele falou assim Nós aqui da família adoramos todos vocês Até o Bisnaga Gostou dele? É conterrânea de Guarulhos Vamos fazer um fuçada Fuçada na rede César Menotti, influenciador fitness Tenho feito dieta de segunda a sexta Mas chega o fim de semana Eu como até o imã da geladeira A irmã do Neymar perdeu 10 quilos em um mês Tá fazendo dieta pesada Filk Tá amamentando Filk, parece que é a primeira vez que eu tô vendo essa novela Juro Carlos Aproveita que já sobe Carlos Sereto Ex-jornalista e corintiano Tiago Nunes deixou um time totalmente desarrumado Dentro e fora de campo Coelho não tem estofo e experiência suficiente pra pegar um rabo de foguete tão grande Corre o risco de se queimar e piorar as coisas O Corinthians precisa de um técnico cascudo, corajoso e milagreiro É, tem que ser o Lísca doido Estão falando que ontem o Tiago Nunes postou assim Boa noite, continuo sendo culpado É mentira Não, é mentira Estão juntando os dois O Pato e o Tiago Neves É que o do Pato é de verdade O Lé do Brasil Lembrando que esse Guarani e Palmeiras era pra ser um clássico Mas alguém não fez sua parte Meu Deus A culpa é da bola A culpa é do Corinthians Era pra ser o Corinthians Era pra ter Grenal e Corinthians e Palmeiras Hoje era, ontem era Grêmio Internacional e Corinthians e Palmeiras Dona Lúcia Foi a Dona Lúcia que postou Não adianta ficar bravo comigo vocês dois Tic-taca do Diniz é igual a Tik Tok dos nossos amigos Você acha legal no começo Mas no final você sempre fica com aquele sentimento de vergonha alheia É ridículo Mas faz sentido É verdade Tem que se entregar Tadernak Não vai não Falei zoando Nem pensar em engravidar tão cedo Ela falou brincando que ia ter um irmãozinho Falou que não A gravidez dela foi sofrida Ela vai demorar um pouco Comprou a boneca Eita diário Luísa Posse Meus amores Estão recebendo tantas mensagens lindas de incentivo Que eu não poderia deixar de vir aqui e agradecer Muito obrigado por todo o carinho que vocês emanam para mim Isso ainda dá mais vontade e força para ir cada vez mais longe Sou muito grata Amo vocês Ela está falando da apresentação dela no Dança dos Famosos Que ela é uma das participantes Todo mundo mandando mensagem que ela vai em frente Ela manda bem né meu É isso aí Monique Evans Não sei Não sei o que a Jojo tem contra mim Talvez nunca tenha ouvido falar de mim Afinal ela é muito jovem Só sei que as duas vezes que eu encontrei com ela Eu me apresentei e fui ignorada Mesmo assim me abaixei até onde ela estava Sentada e a beijei Mas gosto do jogo dela Ela falou que gosta Mas deu uma cutucada Deu uma cutucada Eu estou reclamando lá na fazenda Que as músicas são muito ruins lá É As festas as músicas são ruins É para combinar com os participantes Tem que avisar Tem que avisar Vai lá José Simão Dentista amiga de Mário Frias Vira chefe do centro audiovisual A dentista pegou uma boquinha na cultura Vai cabral Maísa Mentira Deus me livre Eu não falo palavrão Só escrevo Tá Tem certeza? Tem certeza mesmo? Sensacionalista Fumaça no centro-oeste não é de queimadas É da fritura do Guedes Cada dia é pior Bruno Lopes O maluco escreveu o seguinte Quando uma locomotiva É a palavra mais falada na internet Chamamos de Trem de entope Tem outro maluco novo aqui O nome dele é Tocírio Neto Quem é o cantor? O filho do cavalo que nasce no Japão Parece japoneizinho Ô cavalo Foi no joque fazer a unha Pra terminar irmã Zuleide Ai graças a Deus Para de se apaixonar por quem mora longe marmota de satanás Tu não tem nem dinheiro pra cruzar seu bairro de Uber É isso aí Manda apagar Ó Falar do conforto urbano Esse é o ponto Home spot Vila Clementino Tá chegando no melhor ponto da região A quatrocentos e cinquenta metros do metrô Santa Cruz Perto do Ibirapuera Da Paulista De todas as conveniências da cidade Apartamentos espaçosos De três, quatro dormitórios Com opção de planta home office Depósito no subsolo Lazer pra todas as idades Lockers inteligentes Bicicletário E muito mais Home spot Fica na rua Borges Lagoa Dois nove nove Vila Clementino Tem decorado lá Dá pra olhar Tá bom? Dá uma Você vai adorar Vai lá Dá uma acertada também Se você quiser no site Acessa lá Cetin.com.br Barra Home spot Você tá procurando apartamento Já sabe Pega o da Cetin Ricardinho Mais gente mandando aqui Que conseguiu o álbum Claudinei Caldeira Falou que conseguiu ontem Agora tá esperando chegar E o Alain Marques Magalhães Também mandou o cupom cadastrado Parabéns aí Ele conseguiu pra ele E pro filho dele Vamos colecionar todo mundo junto Você não sabe ainda Como é que é mesmo o site? Deixa eu pegar aqui de novo Que eu sempre esqueço Álbum grátis Álbum panine grátis Álbum panine grátis Ponto com ponto BR E a senha O código é Cupom zero oitenta e nove Tem que usar a palavra cupom Cupom zero oitenta e nove Tá bom? Fechou Fechou? É isso Vamos fazer o intervalo Pra gente falar do Alex Atala Tá bom E da Copa do Brasil A Copa do Brasil Alex Atala ganhou como melhor chefe do mundo Olha Oitenta e nove A Rádio Rock Oitenta e nove A Rádio Rock Especial Pintura Onde é mesmo o Especial Pintura? Eu acho que é No São Niangelo É de brincadeira Eu não tô lembrando Onde é o Especial Pintura? É no Cambucinho Ou é na Climação? É na Barra É mais Cambucinho Do que Moca É mais é Moca Ou é Cambucinho? Onde é que tá rolando O Especial Pintura Que eu esqueci Obra Max Ah na Obra Max Não pode esquecer É Obra Max Tô precisando de tinta latex Tô precisando de tinta acrílica Tô precisando daquela coral decora Que tem vinte litros Sei Tá tem brincadeira O preço tá bom pra danar Três e setenta e quatro e noventa Uma que é de vinte litros Aí é na Obra Max Lá de brincadeira Qualifex Lá de oito litros A tinta latex Pint Olha aí É cada uma Então você É o Especial Pintura Na Obra Max Tá bom? Pintura Obra Max Fica na Avenida do Estado Seis mil e trezentos e treze Na Moca Barra Cambucinho É do lado Tá certo Também na Praia Grande Na Avenida Ministro Marcos Freire Mil e quinhentos Tá aberta Seguindo todas as recomendações sanitárias Pra proteção dos seus clientes E colaboradores Tá bom? Pode ficar tranquilo Que nenhum jogador do Flamengo Foi no Obra Max Não, não Tá tranquilo Dá pra entrar sossegado Se puder compre Sem sair de casa Em obramax.com.br Ou ligue no onze Três mil e três Três mil e quatrocentos Receba tudo Com fretes A partir de nove e noventa É a Obra Max Eu repito o site É a obramax.com.br Tá tendo o que? Especial pintura Você não pode perder Tá? Obra Max Especial pintura Na Obra Max Posso abrir meu coração? Pode abrir Hoje de manhã Eu tava sapeando de manhã Pela televisão E aí eu coloquei lá No filho do Datena Ele tava falando Da Obra Max O Joel? O Joel Aí quando ele deu o endereço Ele deu o endereço Aí eu barra Você falou com a televisão Com ele sozinho Ele deu o endereço Aí eu completei Completou Boa, fala O Leonardo Jundiaí Mandou uma mensagem Que eu li um tweet Do cara chamado Tociro Neto Daí ele falou assim Pode ser coincidência Mas Tociro Neto É o setorista Do Globo Esporte No Palmeiras Pode ser O cara Pode ser Ele é setorista Que ele não faz Pode ser O Denis Mota Sim Alex Atala Um grande abraço Pro Alex E parece que ele foi eleito O melhor chefe brasileiro Foi Pelo The Best Chef Awards 2020 Exatamente Mas ganha prêmio esse Alex Atala Ele é internacionalmente conhecido Ele é um cara bem conceituado E muito bom mesmo Ele foi o brasileiro melhor colocado Eleito o melhor brasileiro nesse prêmio Depois vem a Manu Bufara Jefferson Rueda Que é aqui do Bairro do Naonça Alberto Landgraff E Rafa Costa e Silva São os brasileiros que entraram nos 100 melhores Mas o Atala ficou com o prêmio O melhor Então parabéns Parabéns Muito bom Muito bom E o sobrinho Eu ia falar disso agora Você vai falar do sobrinho do Pablo Escobar Você sabe dessa história, Ricardinho? Eu vi, mas sabia que ele negou O pai dele Ele Primeiro conta a história Depois eu falo que ele negou A história é a seguinte Ele declarou hoje Que ele achou 18 milhões de dólares Escondido numa parede falsa Num apartamento que ele mora Que foi do Pablo Escobar E por que ele falou pra alguém isso? Então Você acha que ele achou 18? Aí que eu vou te falar Ele deve ter achado no mínimo uns 50 Pra fazer alguma coisa Ele falou Ó, tem 18 aqui Entendi Aí ele falou que nessa parede falsa Tinha uma caneta de ouro Algumas máquinas de escrever Telefones por satélite Que naquela época usava Não existia Não existia celular E aí E 18 milhões de dólares Devia ter no mínimo uns 40 O pai dele Já negou Falou que ele não achou coisa nenhuma Deu uns tapas na cabeça do moleque Falou Você não achou nada Fica quieto Fica quieto Você não achou nada Então ele achou Ele achou Ele achou Mas é burro de falar É burro demais Tá na boca O dinheiro tá lá Mais de 20 anos Quem come quieto come mais Quem come quieto come 18 milhões E abre a porta Pode acontecer duas coisas Uma das coisas que pode acontecer Ele vai ter que sumir Porque os caras vão sequestrar ele Uma das coisas que pode acontecer Ele tem que pagar imposto Sobre esses negócios A segunda coisa A segunda coisa é que a justiça Pode até tomar o dinheiro É óbvio Vai tomar Porque isso foi conquistado Através de trato É droga Esse dinheiro é mal Eu acredito que ele achou 50 E falou que achou 18 Eu tô com o Ricadinho Ele achou os 18 E o topo abriu a boca Eu tô achando que o pai dele Que tá certo Ele sonhou com isso E ele não achou nada Que burro Tá solado Fala aqui A gente tá falando de Covid Olha o que aconteceu ontem Aquele árbitro brasileiro Fortão Daronco Sim Ele ia apitar defensa Tá barrigudo pra caramba Defensa Segura Calma Tá reparando Não tem que levar Num jogo Repara no juiz Respeito deles aqui Rapaz Eu tô aqui Continua aí Cadê Não liga pra esses trouxas Ele ia Rapitar Defensa e Justiça Contra o Olímpia Pela Libertadores Mas ele e toda a equipe De arbitragem Estão com Covid Foram substituídos O conselho é Quem tá disputando Libertadores Toma cuidado Que o negócio tá pegando Por isso o São Paulo Já tá pulando fora Nessas criagens internacionais O Corinthians foi muito mais esperto Nem entrou nessa parada Só foi em Paraguai Antes Não Foi antes da pandemia O Corinthians já tava desclassificado Quando teve a pandemia Graças a Deus Outra coisa de futebol rapidão Hoje Hoje tem Copa do Brasil Ainda Atlético Goianiense E Fluminense É a última vaga pra ver Quem vai pra oitava de final Então a CBF decidiu o que? Que esse ano Vai ser pote único Essa galera que vem disputando A Copa do Brasil Mais quem tá vindo da Libertadores Quem também Copa do Nordeste Vai juntar todo mundo No mesmo pacote No mesmo pote Então vai tá Pode ter Vai sair fumaça Pode ter Palmeiras e São Paulo Palmeiras e Corinthians Pode ter Flamengo e Botafogo Pode ter Vasco Não, Vasco não Não vai nada Pode ter mais um Grenal Grenal Pode ter mais um Grenal Tem certeza? É, porque os dois estão na Libertadores Todo mundo junto É legal, eu gosto Vai estar todo mundo junto No mesmo pote Vai virar uma confusão Esse sorteio vai ser dia 1º de outubro Na sede da CBF Você sabe todos os times que estão aí? Sim, senta aqui na mão Tem o Juventude, o América Mineiro Botafogo, o Ceará O Atlético Paranaense Corinthians, Flamengo Grêmio, Inter Palmeiras, Santos São Paulo, Bragantino Fortaleza e Cuiabá Pegar um Corinthians e um Cuiabá Nesse meio é bom Não sei o que eu falo Com o Corinthians com o Cuiabá Prefiro pegar o Corinthians Com o Cuiabá Eu tava jogando pra caralho Eu prefiro Vamos lembrar que é Copa do Brasil Eu prefiro pegar o São Paulo Que não ganha Hoje teve a final da Supercopa da Europa Campeão da Champions Contra o campeão da Europa League E aí? Bayern de Munique e Sevilha O jogo foi pau a pau O jogo terminou empatado 1x1 E o Bayern ganhou na prorrogação Na prorrogação Coisa louca Só um minutinho deles Mas acho que pode ser você mesmo Parece que a Fórmula 1 da Rio Esportes acabou Quem pegou? Você sabe? Rio Esportes Rio Motorsportes Mas não tava o SBT brigando? Essa é um grupo de esportes Que eles tem outras franquias licenciadas Eles compraram a Fórmula 1 E agora eles vão vender Isso é problema Entre os canais pode ser com o SBT Eles são os atravessadores e vão revender Já deu ruim isso aqui no Brasil Pode sobrar um pato na mão deles? É É sabe que É tipo que antigamente era trafic É isso aí Que comprava os campeonatos e saia vendendo pros canais Eles vão pro canal aberto De repente Um exemplo Vai pro SBT Pela internet vai pro YouTube Eles vão revender Esperam faturar 3 bi Com 5 anos de contrato E com isso querem forçar Que a Fórmula 1 volte pro Rio de Janeiro Porque o grupo é de lá Entendi Então tem Pode ter um gato tirado aí E que história é essa? Que eu li esse negócio Eu não entendi nada Como você é um cara Que fez uma live Fez uma live com o Cortella Hoje um cara inteligente Tão pedindo pro Denis comentar da live Então vamos pedir Daqui a pouco ele vai falar Fala primeiro desse bilhete Que os caras botaram Venderam o bilhete, negão Isso é demais O voo Certo De 7 horas pra lugar nenhum Olha que demais Você tem direito a 7 horas de voo De voo pra lugar nenhum Então você entra no avião Voa, voa, voa e desce E desce no mesmo aeroporto Desce no mesmo lugar Isso foi na Austrália Fala sério Que alguém gosta disso Pô, posso falar Esgotou em 10 minutos O avião inteiro 7 horas? 7 horas É como se sai isso aqui O cara quer ficar dentro do avião? É Ele sai É só pra dar um rolê Não é possível Quando você viaja Você quer que saia O menor tempo possível Naquela desgraça O voo é o seguinte É dentro da Austrália A Austrália tá fechada Não pode nem entrar Nem sair ninguém Do país Por causa da Covid E o que acontece Fizeram esse avião Um avião grande De uma companhia australiana lá E aí vender Sabe quanto custava o assento De executiva? 3? 3 reais 14 14 mil e 800 reais 14 da executiva A econômica com premium Que aquelas perninhas esticam mais 7 pau E a normal 3 mil reais Em dinheiro nosso 100 dólares Dar uma volta de 7 horas 7 horas Vai ter em todo o serviço 7 horas dá daqui pra Miami Mais ou menos Não dá de brincadeira Dá 8 horas pra Miami Daqui pra Daqui pau no gato Sou rica Não dá 7 horas Bom, enfim Mas tinha serviço de bordo Fazer o bolso Vem lá Tem tudo certinho Você sabe qual o tempo de voo Faz o check-in Faz tudo É só pra dar um rolê Daqui pra África São Paulo São Paulo Direto 8 horas Quando eu fui Eu fui a Nado Demorou um pouco mais É Do outro lado aqui Tá vendo o Mara Ali? Ali Mas é do outro lado Atlântico É 8 horas e tal Ave Maria Vou dar 4 opções Pro seu negócio sair ganhando As maquininhas Super Get Super Get É muito boa Tem a Mobile Que é perfeita Pra quem tá começando A com chip Ideal pra pequeno negócio A 3G mais Wi-Fi Essencial pra quem faz delivery E a com bobina E mais completa Que imprime Comprovantes Isso é bom Às vezes o cara Que é o comprovantes Tem que ter na mão Por isso que tem 4 opções De máquina Na Super Get E tem mais Em qualquer Super Get Você recebe suas vendas Em qual? Vou repetir Em qualquer Super Get Beleza? Você recebe suas vendas Em até 2 dias Tá Com taxa parceira De 2% no débito E crédito à vista Quase será mesmo 2% 2 dias Aproveite Já pede também No seu cartão pré-pago Super Get De graça Acesse Super Get www.get.com.br Compre já a sua A partir de 12 vezes De R$ 4,90 E olha bem lá Que tem uns negocinhos Bão mais legal aí Exatamente Fica ligado lá na Super Get Tá certo? Super Get .com.br NBA legal Ontem ficou pequeno Pro Boston Celtics Olha Tá ficando malandro Ficou pequeno Pro Boston Celtics O Miami Heat Ganhou Ah caramba E o Miami é Heat E o Boston é Celtics Exato E ontem E ontem o Miami ganhou De 112 a 109 Agora abriu 3 a 1 Em cima do Boston Na Conferência Leste Difícil O Denis falou um negócio É difícil muito reverter isso aí Eu acho que o Miami Heat Vai pra final da NBA O Miami vai ser o campeão Pode ser Se ele for pra final Ele tem grandes possibilidades Porque 3 a 1 Vê só O cara tem que ganhar agora 3 jogos seguidos É isso aí É isso aí 3? O Miami já precisa de um jogo em 4 Tinha que ser tipo o Inter e Grêmio Pra isso acontecer É Tinha que ser aqui Só da Grêmio Só da Grêmio 3 ganhar É difícil demais pro Boston E eu gosto do Boston Eu acho o Boston mais tímido Que o Miami Na Conferência Oeste Tá mais ou menos equilibrado Tá 2 a 1 Vai ter o jogo 4 hoje 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 às 10 horas Vai ter o Los Angeles Lakers Contra o Denver Nuggets É hoje Denver Tá 2 a 1 Caramba Tá 2 a 1 pra quem? Tá 2 a 1 pro Los Angeles Pro Lakers Tá 2 a 1 Fala Ricadinho É eu sou Pros íntimos Lakers Deixa o Dennis Você falar Ricadinho Deixa o Dennis Falar do Cortella Como é que foi a live Com o Cortella? Foi legal pra caramba Obrigado Pronto Pode falar Ricadinho Eu ouvi a live inteira É Que paciência Ricadinho Ele é mais meu amigo Que você Talvez Olha Ui Tava na ponta da liga Tava É Mas eu fiquei um taronco Foi muito legal O papo dos dois Só achei que o Dennis Exagerou Numa hora que ele se comparou Com o Chico Anísio E Tom Cavalcante Não sei lá Eu falei que não Como é que é? Eu falei não A gente não faz um humor de imitação Como faz o Chico Anísio É que ele viu Mas ele é meio moco Né? Olha Você assiste O amigo assiste E dá pra tu ver Mais amigo de você ainda O cara Ó Então agora eu vou falar como é que foi O Agora vai sair a verdade É isso que eu queria Sem beber O Cortella Falou pra ele assim Ah você quando Encontra as pessoas Na rua Elas não te pedem Pra fazer um negócio de humor E tal Daí o Dennis fala assim Não Eu não sou que nem o Chico Anísio E o Tom Cavalcante Que fazem Personagens Meu tipo de humor é outro Ele se comparou com o Tom Cavalcante E o Chico Anísio Nada disso Vai ó Se você quiser ver e tirar a prova Eu vou ver Tá no meu Instagram Qual é o seu Instagram? Arroba Denis Mota Fica lá salvo Você entra Você pode assistir inteirinha Lá são 45 minutos Não ele perguntou Aí eu falei assim A gente não faz humor Como é do Chico Anísio De imitação Como é do Tom Cavalcante Nosso humor é mais familiar É mais do dia a dia Onde a gente curta Pode ser mais Pode ser mais sem graça Mais sem graça Mais idiota Então ninguém fica pedindo Pra imitar coisa Que incrível Eu tinha que dar dois exemplos De imitadores Entendi Eu queria que falasse quem O Ângelo Que imita com roupa nova Pera aí Pera aí Pera aí Agora você mexeu comigo Deixa só um minuto Agora ele vai cantar Não vou cantar não É imitação que ele quer Eu quero o Alf O Alf O Eteimoso Tá limpo Manda gatinho frito Que eu traço todo o Alf agora O que você quer Podia ter falado do Ângelo Eu quero o Salsicha do Scooby-Doo Oi Scooby Cadê você meu parceiro Ainda mesmo Se fosse ele Podia falar que imitava Mas foi muito legal E ele me entrevistou no final E se você ainda canta Ainda canta Lembrar você Um sonho a mais Não faz mal Cantadorzinho de roupa nova O cara manda pra caramba Fala aí Programação dos talk show De hoje à noite O Danilo Gentili No The Noite Vai conversar com a Joelma Ela vai falar Ela teve Covid Complicou a Joelma É mesmo Ficou ruim pra ela E o Bial vai conversar com o Mandetta Que é o ex-ministro da Saúde Outra dica que eu queria dar pra hoje à noite Vai ter na MTV É legal porque a MTV Apresente ser um canal americano Ela faz alguns programas brasileiros E esse é um prêmio Vai ter o MTV Miau Que é um prêmio da MTV Vai ser apresentado pela Bruna Marquezine E a Manu Gavassi Legal Hoje às dez da noite E é legal falar da MTV A gente gosta A gente gosta A gente fez parte dessa geração da MTV E eu sinto falta da MTV A MTV Ela é obrigada Por ser um canal internacional O Ricardinho sabia isso A gente muito melhor Tem um pedaço de programação Ela é obrigada a fazer Programação nacional E um dos programas É esse prêmio hoje Um abraço pra Caio Corsalete E pra galera da MTV Que tão aí batendo Faz tempo Pra fazer história legal Bom, legal pra caramba É isso Que cê quer falar o quê? Do atacadão, né? Do atacadão Quem aproveitou Aproveitou Quem não aproveitou Corre pra aproveitar a variedade E os preços baixos do parceirão No festival de perfumaria Limpeza atacadão É ou não é, Denis Marta? É isso aí, Tatuola Amigo do Cortella Ele me entrevistou Eu dei aula pra ele hoje Porque eu falei pra ele Cortella aprendeu muito com você hoje Você mandou ele pro atacadão? Mandei E ele falou que come feijão Embaixo do arroz Só pra ficar registrado aqui Eu falei É um tonto igual você E depois que você comeu Feijão embaixo do arroz Cê vai no atacadão Pra limpar tudo Porque lá tem as melhores marcas Com os menores preços Tem P&G Tem Unilever Tem Cotto Santer E escala com os melhores produtos Ainda tem shampoo Head & Shoulders Fralda Pampers Pants Limpadores SIF Perfumados E sabonete líquido Rexona e muito mais É isso aí Então não perde tempo, tá certo? É agora ou nunca Festival de perfumaria E de limpeza no atacadão Banho de ofertas do parceirão Atacadão O lugar de comprar barato Atacadão O lugar de comprar barato Fala aí, Cardinho A mensagem Cada dia é uma A mensagem Depois do atacadão O lugar de comprar barato É do Fernando De tapejar a Paraná O que ele falou? Fim do mundo Ricardinho O mais triste É que nesse impasse Entre Palmeiras e Flamengo Nenhum dos times Está pensando na saúde Ambos estão pensando Na parte técnica O Palmeiras quer jogar Porque pega um Flamengo Desfalcado E o Flamengo não quer jogar Pelo mesmo motivo Ninguém está preocupado Com a saúde de ninguém Concordo 100% com esse cara E como é o nome dele? É, Fernando Ele é lá de Tapejara No Paraná É isso aí, Fernando Ó, fala o Cortella Falando do arroz aí O arroz Se come embaixo Ou em cima do feijão? Eu como, desculpa Eu como feijão embaixo Eu também Essa é uma questão de hábito Me dá um abraço aqui Me dá um abraço aqui Eu quero beijar o gordo lá Não, ok Ele é um cara A fila está grande A fila está grande Vai ter que pegar É, eu perguntei pra ele Como é que era o Javeco O que é esse bico doce Que esse papo de Ó, veja bem Vai explicando as estrelas Vai explicar tudo Falei, e aí? Como é que é o negócio Deixar a camoerada? Aí ele disfarçou Fugiu Não, as pessoas Eu não podia interferir Nas pessoas Falei, não falei pessoas Falei, mulheres Aí, eu quando dava aula Tinha umas pessoas Que ficavam meio atrás O dia que ele veio aqui Fala aí, Cadê Tinha uma fila aqui Tinha uma fila Ele não vai voltar Mandou um abraço pra vocês E aliás, tomara que Que saia essa vacina logo Pra gente receber as pessoas A gente sempre fez O quem não faz Toma com um monte de gente Aqui dentro do estúdio Agora tava aqui Um e meio daqui Um e meio pra lá Um e meio pro lado de lá Aqueles canteixos O ar condicionado Não vencia Logo, logo A gente vai Se Deus quiser Vai ter uma vacina Que a gente termina Esse negócio Momento Maguila Boa noite a todo mundo Quem vai levar Ingressos pra ver O espetáculo Via Nova E os viajantes do espaço No ginásio do Ibirapuera Dia 6 de outubro Eli Proença E Fabrício Adriano Eli Proença E Fabrício Adriano Parabéns Boa, boa, boa Dica hoje, Tatora Vai lá, vai lá A dica é um filme novo Na Netflix Chama Enola Holmes É a irmã do Sherlock Holmes O filme é bem legal É uma aventura Pra você matar a saudade Da Eleven Do Stranger Things É ela que faz o papel É legal esse filme Eu vi a indicação A Minnie Bobby Brown É muito legal Pra quem gosta de Sherlock Holmes É uma dele Desvendando um caso Lá é muito divertido Certo, o que mais? Negão Passou Denis Mota Eu queria dar um toque Pra quem quer comer Uma coisa gostosa Bacana E saborosa O Merenda de Rua Opa O Merenda de Rua Tá funcionando Pelo aplicativo Não tem mais o salão Nem o caminhão Nesse momento Mas tá funcionando Entrega Quase que em São Paulo inteiro Você penta no iFood Ou no próprio Instagram Do arroba Merenda de Rua Boa Arroba Merenda de Rua Lá tem um WhatsApp Que você pode pedir direto E tem uns combos Tem hambúrguer vegetariano Pra quem não come carne Tem aquele pequenininho Tem o smash Que é aquele hambúrguerzinho Mais assim Tem os clássicos Tem a batata frita Que a Brunella faz lá Enfim Merenda de Rua Agora tá aqui na A batata frita Que a Brunella faz lá não Essa batata frita É maravilhosa É boa demais É boa demais É boa demais Exatamente Então você pode pedir ali Pelo aplicativo Ou direto no WhatsApp Eles entregam Tudo bonitinho Na sua casa Tudo separadinho Fechado Com apoio lá da presidente Vai tudo que vai que faz Legal E ela tá fazendo lá na Áudio Na Áudio O Melenda de Rua Agora ficou lá na Áudio É caminho hein Brunella É caminho É caminho É você pode pedir Retirar lá também Vai lá que tá sendo na Áudio É na Áudio É na Francisco Matarazza Agora cozinha lá Fala Ricardinho Rapidinho uma notícia Que acabou de sair O Flamengo vai ter o mesmo problema Que ele tem com o Palmeiras Na Libertadores Quarta-feira que vem Ele tem um jogo No Rio de Janeiro Contra o Independiente Del Valle E a Comebol Não tem esse negócio não Não tem Se o time não tiver gente pra entrar É W É W É W É E tanto que a Comebol Deixou inscrever 50 jogadores O Flamengo fala assim Eu não vou inscrever 50 Vou inscrever 30 e pouco Tá tudo certo Agora tá precisando E tá querendo inscrever mais 10 A Comebol falou Não Você teve prazo pra isso Não fez Não fez Vou falar Você é o campeão atual Vou te falar Eu concordo com você Que não é CBF lá Então ó Saindo isso agora Eu tô achando que não vai adiar o jogo do Palmeiras Eu também acho que vai ter jogo Pode acabar de ter jogo Tá certo? É isso São 8 horas 1 minuto Muito obrigado pela audiência em todo o Brasil e o planeta Fim de jogo Quem não faz Toma